Churrasco, música boa, dança e alegria para a família toda. A Churrascada Gaúcha reuniu cerca de 1.700 pessoas na serra, trazendo o que há de melhor da herança do Rio Grande do Sul aqui para o Espírito Santo. A festa é comemorada no encerramento da Semana Farroupilha, que homenageia os líderes da Guerra dos Farrapos, acontecida entre 1835 e 1845. E quem passa pela Churrascada não se decepciona. Não falta animação para fazer desse o maior evento da cultura gaúcha aqui no estado. Comidas típicas, músicas locais, investimento a caráter não faltam por aqui. Maior símbolo da culinária gaúcha, as churrascarias chegaram aqui no Espírito Santo por volta de 1973. A primeira churrascaria veio em 1973, com o casal Antônio Sérgio Ungarato e a minha irmã Lourdes Maria Ungarato Estefem. Eles vieram em 1973, fundaram aqui no estado, e por felicidade foi na serra, no posto Triângulo, que chamava-se Churrascaria Los Pampas. Com um ano e pouco, com tanta visibilidade que o Sérgio tinha, e o fato de ter um movimento maravilhoso, ele comprou o primeiro terreno, onde instalou a primeira churrascaria própria dele, que foi a Churrascaria Minuano, em 74. Em 76 foi feita a inauguração dela, e dois anos depois foi hotel. O evento já é tradição aqui no estado. Há pelo menos 13 anos, a churrascada reúne a comunidade gaúcha para um encontro marcado por muita cultura. Há 13 anos atrás, nós lá no meu comércio, com um grupo de amigos, como a colônia gaúcha, aqui no Espírito Santo, ela é grande, e a gente sentia a necessidade de fazer uma festa, trazendo a cultura gaúcha para cá. E toda a cultura gaúcha tem a churrascada. E nessa conversa com os amigos, surgiu isso aí, e há 13 anos que nós estamos fazendo, e hoje está vendo aqui que coisa maravilhosa que é. E quem passa por aqui, fica com vontade de voltar. Essa é a terceira vez que o Adenildo comparece na festa, e dessa vez, com a família toda. A gente é a terceira vez que está aqui, junto com a família gaúcha, a gente já vê anos anteriores, e a gente é muito ligada a cavalgada, a rodeio, eu principalmente faço excursão para barretos todo ano, então a gente sempre é ligado a esse meio, e a gente gosta muito, principalmente da costelada, né? E trouxe a família toda dessa vez? Graças a Deus, estamos todo mundo aí. Fazer essa festa acontecer, não é uma tarefa fácil. São cerca de 250 pessoas trabalhando para dar conta dos mais de 1.500 quilos de carne nas churrasqueiras. O evento reuniu famílias de todo o estado, e a comemoração seguiu por 7 horas de muita empolgação. Legenda Adriana Zanotto